Tudo bem, meu amor? Tudo bem, minha rainha. Como vai você? Estou muito bem, graças a Deus. Hoje eu estou aqui todo no improviso. Você precisa ver, estou com uma luminária, meu trem tudo quebrou. É assim mesmo, ao vivo a gente tem os imprevistos da gente assim. É assim mesmo. Tudo bem? Como é que você está? Eu estou ótimo, muito feliz com a sua presença. Eu espero que você sinta-se homenageada esta noite na série Miss Brasil Forever. Porque todas vocês têm uma trajetória incrível no mundo Miss. Vocês são verdadeiras deuses e você é uma promessa muito boa para o Brasil. Não desista nunca dos seus sonhos e seus objetivos. Porque sua hora vai chegar e quando ela chegar vai deslanchar. Deus sabe a hora certa que tudo vai acontecer. Então, na realidade, você participar de um concurso, de um evento, necessariamente a pessoa não sair vencedor, às vezes você se destaca tanto que você cria laços, cria emoções, raízes, amizades. Então, isso é uma coisa muito gostosa. Então, eu quero que você sinta isso e que as pessoas que torcem por você também possam, essa noite, me reverenciar, porque você é uma menina incrível, né? Eu sou muito seu fã, sim. E me emociono muito quando você aceitou o convite para participar da série de live Miss Brasil Forever. É um prazer muito grande. Eu só tenho que agradecer, porque é um capítulo que a gente vai, nós vamos conhecer um pouquinho da sua história. você vai poder ficar à vontade aqui de falar algumas coisas para a gente e, no final, deixar a sua mensagem para o mundo isso. Tá, Gabi? Muito obrigada, meu amor. Fiquei muito, muito feliz com as suas palavras de coração. Me sinto muito honrada de ter sido chamada. Eu amo quando eu sou convidada para fazer lives, interagir com vocês. Vocês sabem que eu amo bater papo, falar uma coisa que eu gosto de fazer. Então, muito obrigada de coração pelo convite. Tenho certeza que vai ser uma live maravilhosa. e muito obrigada pelas palavras. Realmente me emocionei de coração. Tá certo. Então, vamos começar aqui a nossa trilha inicial aqui. É, Gabi, você é natural... Oi, Agatha. Pode falar com os cunhos. Pode falar com os cunhos. O Brumadinho está aqui falando. Oi, é Gabi. Oi, Agatha. Desculpa, pode continuar, meu amor. Gabi, você é natural de que cidade? E como foi a sua infância? Conta para a gente, assim, a Gabi criança. Como era a Gabi criança? Onde viveu a Gabi criança? Sempre doida. Eu sou natural aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais. Sempre fui aqui da capital. Embora minha família materna seja da cidade interior aqui de Minas. Então, grande parte da minha infância também sempre foi indo para lá. São Vicente de Minas. Fica pertinho de uma cidade que, às vezes, mesmo quem não é de Minas conhece, é Tiradente, São João del Rey, que faz parte ali do circuito. Então, mas a Gabi criança sempre foi uma Gabi muito criativa. Adorava desenhar para tudo quanto é canto. Amava desenhar, amava dançar. Esses dias eu achei vários vídeos aqui em casa que meus pais filmavam de quando eu era criança. E todos, todos, todos eu estou correndo e dançando para um lado e para o outro, fazendo graças. Essa pessoa sempre gostou da câmera, né? Sempre gostou da câmera, sempre gostei de dançar, de desenhar. Então, sempre foi uma criança, assim, muito feliz, muito criativa. Tanto que refletiu no curso de hoje, né? De desenhar. Ah, que maravilha. Olha, você tem apenas 20 anos. Como foi que iniciou sua carreira de modelo, né? Como foi que esse mundo da moda entrou na sua vida? É, agora eu já tenho 21. Fiz semana passada. Passada? Ai, gente, já vai fazer... Não, já vai fazer 10 dias que eu fiz. 21 aniversário. Passa tão rápido, mas tão rápido. Mas vamos lá. Parabéns. Parabéns. Obrigada. Obrigada. Eu comecei com o modelo muito cedo. Eu tinha 4 anos quando eu comecei. Fazer os primeiros trabalhos. E eu sempre gostei muito, né? Como eu falei, eu sempre fui uma criança muito agitada. Eu sempre gostei muito de dançar, de câmera. Então, eu amava. Claro que quando eu era criança, pra mim, era muito mais interessante. E eu saí do trabalho com ursinho de pelúcia. E, enfim, as roupinhas que tinham lá no set, eu amava. Achava aquilo lindo. Então, aquilo, pra mim, eu sempre gostei muito. Sabe? Sempre gostei muito de posar nas câmeras. De fazer foto. E, claro, que quando você é criança, você já acaba brincando muito, né? Então, aí, com 4 anos, eu comecei meu primeiro trabalho. E aí, continuei na carreira de modelo aí até hoje. E quando foi que você começou a se interessar pelo mundo Miss? Olha, eu sempre assisti concurso de beleza. Sempre assisti. Na verdade, o primeiro concurso que eu assisti foi em 2014. Foi a Julia Gama. Foi quando ela foi pro Miss Mundo, né? Pelo Rio Grande do Sul. Ganhou Miss Brasil Mundo. Depois foi pro Miss Mundo. Foi a primeira Miss que eu assisti. Quando ela ganhou, eu tinha 13 anos. E, né? 2014, eu tinha 13 anos. E aquilo, assim, me encantou muito pela primeira vez. Aí, logo depois, já teve o concurso do Miss Universo de 2015, que eu assisti também. Da Pia, ganhando. Que aquilo também me encantou. Assim, encheu meus olhos de brilho. Eu amava assistir. Logo em seguida, eu te vi, né? A Raíssa. E eu lembro, assim, documentando. Na época, eu tinha Twitter. Então, eu comentava horrores. Raíssa tem que ganhar. Raíssa é isso. Raíssa é aquilo. Também amava, no ano da Raíssa, a Sierra Barcher, que foi a Miss Canadá, né? Que até hoje a gente fala muito dela. Então, aquilo começou a sempre me dar um gosto muito prazeroso de assistir. Eu amava assistir. Amava assistir os concursos. Só que, eu sempre falo isso, que como tudo que a gente vê na TV, pelo menos eu era assim, eu achava que se eu via na TV, aquilo era muito irreal, era inalcançável. Então, eu nunca conseguiria chegar até ali, dentro daquela TVzinha. Então, aquilo pra mim não era algo que poderia ser algo que eu parei na minha vida. Eu sempre assisti, sempre gostei de assistir, mas não achava que seria possível. E aí, depois de um tempo, eu lembro assim, né? Já comentei isso algumas vezes. Eu lembro de eu sentada, assim, normal na cozinha, fazer um pão, e de repente, como participar do Miss Brasil? Como participar do Miss Minas Gerais? Eu entendi que tinha que passar pelo estadual, às vezes por municipal. E aí, foi assim que começou. Eu queria saber disso, como que funcionava isso, como que funcionava aquilo, e cá estou eu. Tá certo. Então, agora, nós vamos abordar um tema importante para servir de orientação para os nossos seguidores. A bulimia. É um transtorno alimentar quando as pessoas com essa doença têm a compulsão de comer e tomar, tomam medidas para evitar o ganho de peso. É verdade que você sofreu bulimia na adolescência? Como você conseguiu vencer a doença? E o que você poderia passar de orientação para os jovens de hoje? Sim, eu tive bulimia dos 13 aos 15, mais ou menos, não sei exatamente a data correta que eu comecei a ter, mas é algo que começa muito gradual. Pelo menos no meu caso foi, não posso generalizar todos, mas pelo menos no meu caso foi. Era algo que eu sempre tive na minha cabeça, de que era um complexo de imagem, né? Todas essas doenças com bulimia, anorexia, todas elas envolvem algo psicológico. Então, nunca é somente o fato de você, por exemplo, vomitar depois de comer algo, como, por exemplo, a bulimia. É sempre algo psicológico na cabeça. E eu, por exemplo, sempre fiz tratamento psicológico, sempre fui para a folga. Teve uma época, assim, que eu deixei de ir. Provavelmente foi essa época até que eu tive a bulimia. Mas, como eu falei, né? Eu sempre trabalhei no mundo da moda, desde cedo. Então, desde muito nova, eu sempre escutei muitas coisas de estilistas, produtores, donos de agência. E aquilo foi mudando muito a minha cabeça. Foi deixando traumas. Cada vez que um falava alguma coisa, assim, eu sempre falo que eu, muito novinha, por exemplo, escutei que eu tinha que fazer reinoplastia. Eu, com 12 anos, me falaram que eu tive, que eu tinha que fazer lipoaspiração. E eu era só uma criança. Então, a cabeça e a criança, ela é diferente. A gente precisa tomar muito cuidado com aquilo que a gente fala para as pessoas. E isso dependente da idade. Eu sempre falo isso. Então, naquela época, eu era uma criança, com cabeça de criança, embora eu sempre amadureci muito rápido, mas ainda assim era uma cabeça de criança, que tinha que escutar muitas coisas. Então, aquilo começou a trazer uma distorção de imagem muito grande que eu tinha comigo. E aí, eu comecei e era uma coisa tão, assim, estranha, porque eu não percebia que eu estava fazendo aquilo. Eu só, no início, né? A gente força muito, pelo menos no meu caso, como eu falei, casos diferentes. Mas, no meu caso, eu forçava no início. Mas aí, foi passando o tempo, eu fui começando a perceber. Eu lembro que foi até uma melhor amiga minha, na época, que sempre foi minha irmã de coração, da Bel, que ela começou a perceber que toda vez que eu ia na casa dela, depois de almoçar, eu ia direto para o banheiro, uma coisa do tipo. E aí, ela começou a falar isso também, meus familiares, mesma coisa. E aí, depois de muito tempo, quando eu fui entender que eu estava com bulimia, ainda demorou um bom tempo para eu conseguir parar, porque começou a ser algo do próprio organismo. O próprio organismo não conseguia mais segurar a comida. Então, por mais que eu quisesse, já tinha entendido, que eu acho que o primeiro passo é isso, reconhecer que você está com transtorno. Reconhecer isso, você ter uma rede de apoio. Como toda doença mental é você ter uma rede de apoio. Eu sempre tive, meus familiares, meus amigos, sempre estiveram por perto de mim, sempre estiveram ao meu lado, me ajudando. Então, isso é o mais importante de tudo, buscar ajuda. E aí, depois de buscar ajuda, foi isso. Foi começar esse processo mesmo, né? De trabalho da mente mesmo, né? Tanto que aquilo realmente não era algo que eu precisava fazer, que aquilo era realmente um transtorno alimentar. E trabalhar a cabeça. Só quando eu consegui trabalhar a minha cabeça que eu consegui parar de ter esse transtorno. Parabéns, Gabi. Não é fácil, não. É uma barra muito pesada e que tem que ter muita maturidade, muita estrutura, muito foco para poder se curar, né? Não é fácil. Ô, Gabi, você cursou técnico em administração. Você trabalhou ou trabalha na área administrativa? Eu fiz técnico de administração junto com o meu ensino médio. Eu fiz pelo SEBRAE. E eu fiz o curso técnico porque eu quero juntar o meu técnico em administração com o meu curso atual de design de moda na faculdade para abrir uma empresa própria. Você praticamente respondeu a minha próxima pergunta. Por que você decidiu o curso de design de moda? Qual seria o seu projeto na área? Eu sempre quis fazer moda. Como eu falei, desde criança. Sempre uma criança muito criativa que adorava desenhar e sempre gostei muito de desenhar roupa. então a moda sempre foi assim aquele curso que mais me chamou. Claro que vários outros, por exemplo, eu já gostei também. Direito, biomedicina, história. Já pensei de fazer outros. Mas todas as vezes que eu me imaginava ou sentada no escritório ou fazendo alguma coisa mais monótona aquilo falava gente, mas não sou eu. Eu sou tão ligada na 220. Eu sou sempre tão criativa. Eu gosto de desenhar. Gosto sempre de me expressar através dos desenhos. E não só através dos desenhos mas eu sempre trabalhei com moda também do lado do modelo. Então sempre foi um mundo que me encantou muito. Eu acho, por mais que a gente aprende na faculdade que moda não é arte eu continuo achando que moda é arte. Então aquilo sempre me fascinou muito. E aí eu entrei para o design de moda e hoje meu maior projeto na área é abrir minha empresa. Vamos ver aí. Está nos meus planos. Futuro no futuro próximo. Do futuro próximo. Eu vou mais longe. Eu vou mais longe. Eu desejo que você ganhe a Europa depois, ganhe o mundo para modelar internacionalmente. Se Deus quiser, né? Ah, eu amei. Vamos ver. Ô Gabi, por conta da pandemia o concurso de Miss Brasil Mundo 2021 foi adiado e foi realizado em Brasília no dia 19 de agosto de 2021 no Brasília Palace Hotel com 48 candidatas. Foi tranquilo seguir o protocolo de segurança durante o concurso? Foi. Foi muito tranquilo. A Marina Tec, que é uma das diretoras, ela sempre tomava muito cuidado com isso. Ela estava sempre passando por nós, dando instruções em relação aos cuidados, né? De toda a pandemia, de todo o protocolo. Todas nós tivemos que fazer testes de COVID assim que a gente chegou lá. Todo mundo fez. Todo mundo teve que apresentar o teste negativo. O tempo inteiro era nós todas, né? Mantendo uma distância. Tanto que a gente não conseguia tanto fazer fotos em grupo, né? Várias vezes. Acho que muita gente perguntar, Ah, por que vocês não fizeram tantas fotos em grupo? Por isso, sim. A gente fazia mais das provas. Por exemplo, Beleza pelo Bem, a gente juntava todo mundo e fazia. Mas a gente sempre fazia as coisas muito separadas, assim, sabe? E era até uma coisa que a própria organização destruía a gente. Ah, vai fazer foto junto, você e uma outra miss? Sempre de máscara. Nunca tira máscara para fazer uma foto se você está pertinho, assim, da outra. Ah, vocês estão na mesa para jantar, para comer, enfim. As mesas também eram organizadas com uma distância, a gente não podia também arrastar a cadeira. Ali era o único momento que a gente podia fazer, assim, gravar alguma coisa quase nem se sem máscara, né? Porque a gente estava comendo, mas mesmo assim com a distância. Então, foi, assim, tudo muito bem organizadinho em relação a isso. Na final também, né? Eu digo, menina, até. Eu super digo na final que assim que acabou o concurso, eu fui a primeira a correr para abraçar a Carol. E aí, assim que eu cheguei, eu fui chegando, eu falei, Ai, peraí, eu não sei se pode. Peraí que eu não sei se eles vão deixar. Peraí, cadê a máscara? Então, levei um pequeno chico assim, Não, peraí, peraí, peraí. Mas no final nem aconteceu, não lembro. Também, cabeça, assim, voou. Não sei se a gente depois chegou a abraçar todo mundo, se não chegou, não lembro. Olha, você é mineira e representou o Espírito Santo. Como foi que surgiu o convite para você participar do Miss Brasil Mundo CNB? Eu sou mineira, a família do meu pai é capixaba, o meu avô é capixaba, então, quando o coordenador do Espírito Santo, o Alê, ele entrou em contato com o meu preparador na época e aí ele veio falar comigo, foi até no dia de hoje, dia 1º de fevereiro, que entrou em contato comigo de 2020. Aí, ó, temos dois anos aí desde que eu recebi o convite para ser Miss Espírito Santo e aí foi um processo, assim, né? Porque eu queria que a decisão fosse algo muito minha, sabe? Então, eu recebi o convite e fiquei aí mais uma semana, alguns dias, pensando sobre isso, pensando na responsabilidade que seria representar já um Estado direto para o Miss Brasil. Eu que até então não tinha pisado em nenhum palco, o primeiro palco que eu pisei de Miss foi o Miss Brasil Mundo, no dia 19 de agosto. Então, era uma responsabilidade muito grande, eu queria ter certeza que eu estava pronta para aquilo, que, enfim, seria uma decisão que eu faria por mim mesma. E aí, eu aceitei o convite e começamos a preparação e foi maravilhoso ter representado o Espírito Santo. É um Estado que eu tenho um carinho enorme, não só por ter representado e por todo o carinho e o amor que todos os capixabas me deram ao longo do meu reinado com o Miss Espírito Santo, mas sempre foi um Estado que eu sempre amei desde criança. É a segunda casa de todos os mineiros, dependendo se você tem família lá ou não. E eu, ainda que tenho família, foi um orgulho muito grande, assim, dar uma continuidade ao legado da família serrana, que já tinha uma boa história lá no Espírito Santo. É, o Espírito Santo é uma cidade muito bonita, Vitória. Eu conheci Santa Maria de Getibá, né? Uma cidade muito linda também, muito bonita. Eu estive lá em 2019, passeio turístico mesmo, assim, e é lindo. Conheço, não? Olha, no ano de 2021, muitas provas preliminares foram realizadas online e sem a presença do público. Esse novo formato com novas tecnologias possibilitou a realização de diversas provas, respeitando o protocolo de segurança. Na final, sem a possibilidade do público estar presente, apenas familiares e coordenadores puderam acompanhar o concurso ao vivo. Como foi ser eleita top 3 no Miss Brasil 1 de 2021? Foi maravilhoso, sim, né? O concurso, como você falou, foi, pela pandemia, seguiu diversos protocolos, então, por exemplo, nem os familiares podiam estar lá, eram somente os coordenadores estaduais ou regionais e era somente por estado. Então, por exemplo, tem vários estados que tem dois coordenadores, não podia, era só um que deveria estar lá. Então, no meu caso, por exemplo, o Ale, o coordenador estava lá brilhantemente, berrando, filmando, tudo. A Lê fez um verdadeiro aumento da vez que eu apareci, a May é um coordenador que eu amo e, realmente, assim, seguiram vários protocolos, né? Então, estava só a gente ali lá no estúdio. No final, quando acabou o concurso, que a gente conseguiu encontrar ali, por exemplo, meus pais, logo que acabou o concurso, entraram junto com o meu noivo para me dar os parabéns, para me abraçar, enfim. Mas foi muito especial ter sido eleita, ficado em terceiro lugar no Miss Brasil Mundo. Como eu falei, foi o primeiro concurso que eu participei com 20 anos, né? que eu estava no passado. Então, isso, para mim, assim, é uma conquista tão grande, mas tão grande, que eu fiquei muito feliz de tudo que eu apresentei também ao longo da preparação, ao longo do concurso também na final. Sim. Quem foi a sua colega de quarto no Miss Brasil Mundo 2021? E você fez muita amizade com as outras missas? O que é que você trouxe na bagagem de volta para casa do concurso? Minha colega de quarto foi a nossa Miss Brasil Mundo. Minha colega de quarto foi, Carolzinha. E a gente sempre se deu bem, assim, desde o início. A gente já conversava muito antes. Foi uma das primeiras meninas que eu conversei. Eu tinha um grupo no WhatsApp com ela e com a Pamela, Miss ABC de São Paulo também, que a gente tinha um grupo de pés e pernas cansadas. Eram uns cremes aqui. Para aí, eu falava... A gente sempre falava que a gente ia ficar junto nos quartos, né? Acabou que os quartos foram duplos também. E coincidiu, de por ser ordem alfabética, eu ficar junto com a Carolzinha, que era Distrito Federal e Espírito Santo, né? E aí, a gente já conversava sempre antes. Os demos super bem. Foi super tranquilo o nosso quarto. A gente sempre muito animada, sempre conversando, sempre muito tranquilo. E do concurso também, eu tirei amizades maravilhosas. A Via, a Miss Alagoas, a Bitilane, a Misa Amapá também, que eu amo. Ainda converso com várias outras meninas, por exemplo, a Miss Pernambuco, a Guilhermina também, que é um doce de menina. Larissa, Miss Piauí também, uma rainha. Converso muito bem com a Milena, Tocantins. A gente conversa, sim, com algumas meninas ainda. É, eu vou passar até uma informação para você. Você falou na nossa querida Guilhermina e, para quem não sabe, os seguidores que estão assistindo a live aqui, a Miss Pernambuco, Guilhermina, ela quase, assim, ela foi muito forte de ter ido disputar o Miss Brasil, porque dois meses antes, em maio, três meses antes, a mãe dela faleceu. Eu fui coordenador da mãe dela. A mãe dela foi Miss Olinda, em 98. Sim. E a gente fizemos um reencontro no dia da eleição da Guilhermina, tiramos fotos, se recordamos, assim, foi muito legal. E, quando foi em maio, aconteceu, né, a perda, a partida dela, assim, e a Guilhermina foi muito firme, né, ela bastante determinada, assim, e uma guerreira, né? Todos vocês são guerreiras, porque se predispõe ali, dá tudo de si pra ver o resultado final. Demais, assim, a Gui, ela foi uma verdadeira guerreira, eu já falei isso com ela diversas vezes, a gente não teve, não tinha tanto contato ao longo do concurso, porque a gente tava dividido em grupos, e o grupo dela era o grupo 2, por CP, né, Pernambuco, meu Espírito Santo tava no primeiro grupo, mas todas as vezes que a gente se encontrou, sempre foi muito especial, sempre conversei muito com a Gui, na final do concurso também foi muito lindo, ela se emocionou muito quando recebeu também, né, a faixa pelo Miguel, o coordenador dela, que também chegou a falecer, então a Guilhermina pra mim, assim, não só a Miss, mas uma mulher, uma pessoa que eu me inspiro muito, que eu fico muito, muito, muito feliz de ter tido, de ter criado esse laço com ela ao longo do concurso, é uma menina, assim, de ouro, de ouro mesmo, assim, foi uma das cenas mais marcantes pra mim, na final do concurso, não sei nem se eu já cheguei a comentar isso com ela, mas foi muito marcante, assim que a gente passou, que a gente recebeu as faixas, de Miss Elegância, Miss Mobstar, enfim, alguns, assim, e ela recebeu os melhores coordenação e o outro pelo Miguel, e aí ela voltou, assim, e ela sempre muito emocionada, muito emocionada, peguei, ela sempre assim, Gui, vamos lá, tá tudo certo, vai, passou, foi uma horagem linda, respira, ela enxugando as lágrimas dela, e foi, aquilo me emocionou tanto, mas tanto, mas tanto, que na hora que ela se virou, assim, pra entrar no palco de novo, falei assim, pronto, agora só falta eu começar a chorar aqui agora, nesse exato momento, e aí veio a lá, Miss Alagoas, que tava sempre lá do meu lado, falando, você não me inventa de chorar agora, minha mulher, você não me inventa, e aí, assim, sempre, foi muito emocionante, muito, pra todo mundo que tava lá atrás, enfim, na final do concurso, ver a Guilhermina entrando com aquelas faixas, representando o Miguel, foi muito, muito lindo, muito lindo. Sim, sim. como foi conhecer pessoas tão especiais como Loyana Ayashi, Miss Mundo Brasil 80, Célia Gibeiro, Miss Rio Grande do Sul, universo 1989, e a Marina Fontes, que é o boss do Henrique Fontes. Foi muito especial, a Célia, por exemplo, que é uma das que você citou, foi muito emocionante ver ela, e ela ainda mantém aquela elegância dela maravilhosa, sem contar que é um amor de gente, sempre vinha conversar com a gente, com um carinho muito grande, com uma doçura muito grande, assim, sabe aquela voz, aquele olhar de preocupação com a gente, então a Célia, assim, sempre foi um grande exemplo, e continuou sendo, também foi incrível conhecer pessoalmente, né, eu já tinha conhecido eles, na verdade, numa ação, os boss, né, na ação que a gente teve em outubro, lá em São Paulo, na ação de outubro rosa, então eu já havia conhecido eles, e é aquela versão, né, que fica assim, que a gente conhece eles, a gente entende o significado do Família CNV, eles são realmente muito cuidadosos, muito calorosos, né, com todos nós, assim, foi incrível, Henrique, por exemplo, vivo batendo papo com ele, a gente fofoca até, adoramos, adoro focar com o Henrique. O Henrique é um querido, e o Nis Brasil 1 do 2021 CNV, foi realizado dia 19 de agosto, com a apresentação do doutor Juliano Crema, conte para nós como foram os dias que antecederam o concurso, a semana do concurso, as preliminares, os passeios, foi assim, né, antes de falar dos mais nada, você mencionou o Juliano, o Juliano, para mim, foi uma grande pessoa, eu amei ter conhecido o Juliano, foi uma pessoa, assim, que me deu muito apoio ao longo de todo o confinamento, uma das pessoas que mais conversavam comigo, adorava bater papo com o Juliano, assim, uma pessoa incrível, acho que não teve um assunto que a gente não conversou, assim, sabe, como apresentador também, eu adoro o Juliano, mas como pessoa, assim, realmente uma das pessoas mais incríveis, que eu já tive a oportunidade de conhecer, foi o Juliano, apresentador do concurso, tá explicado porquê que tanta gente ama ele, né, mas foi muito intenso, assim, né, com o final mesmo de um concurso é bem intenso, bem corrido, a gente sempre ia dormir ali de madrugada, para acordar, ainda de madrugada, acordar bem cedo, eram poucas horas, que a gente tinha, né, para dormir, preparar tudo, mas foram assim, né, oportunidades muito boas, todos os dias a gente tinha várias provas por dia, então, por exemplo, no primeiro dia, a gente teve logo de cara, além da primeira reunião, né, a gente teve o discurso do Beleza pelo Bem, depois a gente teve entrevistas sobre o projeto também, logo em seguida, a gente teve ensaio das roupas do Top Model e do Cover Girl, e, como é que a gente teve esse dia? Fotos oficiais também, então, assim, esse dia, por exemplo, eu lembro que eu tenho ido para o quarto de uma hora da manhã, em primeiro dia, né, então, logo foi assim, segundo dia a gente acordou traje típico, traje típico também, um milhão de gravações com traje, era coisa de quatro compromissos de traje por menina, então, era assim, ó, bem puxado, segundo dia, agora eu estou esquecendo que a gente teve, ah, meu Deus do céu, segundo dia, você tem noção, traje típico, depois preliminar de galo, depois entrevista preliminar, uma entrevista preliminar foi lá para meia noite tanta, então, assim, eram dias bem puxados, como você está conseguindo perceber aí, bem puxado, no outro dia a gente teve passeio, né, vamos conhecer algumas áreas ali de Brasília, acabou que a gente foi numa outra igreja, a gente não chegou aí nos pontos principais, foi um problema técnico que a gente teve com ônibus, mas a gente chegou a conhecer outros lugares, e foi assim, muito especial. Que maravilha, Gabi. Você apresentou o projeto Na Ação, no Miss Brasil Mundo, para o Beleza com Proposso, Beleza pelo Bem. Fale um pouco sobre o seu projeto, Gabi. O Na Ação foi o projeto que eu levei, porque eu participo, vai trazer três anos que eu participo do Nação, eu entrei em maio de 2019, a gente é uma instituição que a gente atua atendendo como unidades que vivenciaram uma tragédia, uma crise humanitária, então, por exemplo, o Brumadinho, desde o rompimento da barragem, que foi dia 25 de janeiro de 2019, a gente chegou lá dia 26, 10 horas da manhã, e a gente tem uma base de trabalho que acaba se dividindo em duas fases. A primeira fase é a fase emergencial, que é quando acontece a tragédia, então a gente leva o que a comunidade está mais precisando no momento, cestas básicas, água, acolhimento psicológico, tudo isso mais urgente. E depois a gente vem com a nossa segunda fase, que é a fase de desenvolvimento, que, por exemplo, hoje a gente trabalha lá em Brumadinho, porque o brasileiro é uma coisa que eu sempre falo muito, o brasileiro é muito emergencial, em qual sentido? No sentido de que assim que acontece uma tragédia, o brasileiro se solidariza muito, ele sempre se coloca à disposição para ajudar, e eu acho isso lindo, 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 não estou criticando, não é uma crítica. E aí acaba que passam alguns meses depois, e as pessoas param de falar sobre, elas esquecem, não só as pessoas, mas também as mídias, os jornais, então aquela comunidade, ela continua vivendo os efeitos daquela tragédia, por exemplo, as comunidades, elas passam por muitas situações, muitas dificuldades depois, então é muito importante a gente continuar. Então, por isso que eu sempre gostei muito de fazer parte do Nação, muitas pessoas me perguntam, o Nação, ele foi criado pela nossa presidenta, que é a Carol Antunes, e ela também faz um trabalho, assim, excepcional, e ela sempre trouxe isso, né, da liderança, do empreendedorismo, então a gente chega nessa segunda fase de desenvolvimento, para conseguir formar, para conseguir desenvolver todas as autonomias, seja intelectuais, financeiras, emocionais daquela comunidade, para que elas consigam ser protagonistas das suas próprias vidas, a partir de aquilo que a gente pode oferecer. Agora lá no Nação, a gente está com um projeto, que é o Cozinha Escola, que a gente planeja, planeja transformar a nossa casa, que está lá no Parque da Cachoeira, em uma série de cursos, vamos dizer assim, né, simplificando, simplificando a explicação, para que as pessoas consigam, né, a gente consiga formar as pessoas lá da comunidade, como eu falei, para que elas consigam ser as protagonistas das suas próprias vidas, e foi muito, muito, muito especial. Certo, é, a nossa seguidora Aurelina Marinho, da Bahia, ela está dizendo que o brasileiro é um povo muito solidário, sempre acontece, apoiam as causas, os momentos mais difíceis. Sim. E o concurso foi adiado algumas vezes, por conta da pandemia, essa espera gerou muita ansiedade em você, Gabi? Olha, eu estaria mentindo se eu falasse que não, viu? Gerava uma ansiedade, sim, eu acho que a vez que mais, isso me gerou uma ansiedade maior, foi quando o concurso ia acontecer em janeiro, e foi lá para o finalzinho de novembro, início de dezembro, que eles falaram que o concurso ia ser adiado para agosto, que foi realmente quando foi o concurso. E aí eu lembro que aquilo, assim, me gerou uma ansiedade muito grande, porque eu já estava com as malas praticamente fechadas já, né? A gente já estava planejando tudo, e faltava poucos dias, coisa de 20 dias já para embarcar, então aquilo gerou uma ansiedade bem grandinha, mas aí ao mesmo tempo era sempre um trabalho, toda vez que adiava de respirar fundo, de tirar um, dois dias para entender o porquê, para entender que realmente aquilo tinha que acontecer, porque a gente estava vivendo um momento completamente desafiador, e eu acho que a base para a gente ter vivido essa pandemia, uma das, né? É a gente ter tido essa flexibilidade de entender que as coisas não podiam acontecer naquela hora, que não seria o certo, não seria o seguro acontecer naquela hora, então toda vez que o concurso era adiado, eu sempre fazia, era um trabalho interno, era um trabalho da mente mesmo, eu consegui raciocinar isso e entender, e aí passava um diazinho, já entendia, já acalmava de novo, já colocava a cabeça no lugar, e já criava um novo cronograma, já criava um novo cronograma, até os meses que faltavam para chegar ao concurso, e no final foi sempre bom, porque aí sempre foi mais tempo de preparação, dava para fazer mais coisa, no final deu tudo certo. eu vou fazer duas perguntas para você aqui, praticamente elas se complementam assim, mas é só para a gente saber o seu ponto de análise, do que você achou, você acha que o seu grande favoritismo, dito por alguma de suas próprias concorrentes, que você seria a possível vencedora, e isso lhe ajudou ou lhe atrapalhou na busca da coroa. Eu sei que conviver, você conviveu com uma pressão muito grande por carregar um favoritismo, muito grande para ser eleita Miss Brasil Mundo 2021, diante de todos. Como foi para você, Gabi, lidar, chegar lá assim, porque você já se apresentava em lives antes, você demonstrou a sua fluência no inglês, todas as suas habilidades, estava sempre interagindo, ativa nos stories, postando vídeo, então estava ali sempre naquele patamar muito grande assim. Claro que você participa de um concurso, você espera qualquer resultado os possíveis ali, mas assim, é diferente quando uma candidata vai e ninguém nota ela, e de repente ela chega na noite e ela aparece na noite, ela fica até meio que sem peso assim, ela é surpresa, né, para ela. Como foi para você, antes assim, e nessa, gerando essa ansiedade toda, que você sentia isso? Olha, para ser bem sincera, eu acho que o favoritismo, pelo menos para mim, na minha experiência, para mim, eu sempre dei como uma forma de agradecimento, muito agradecimento, muita gratidão por tudo que as pessoas viam no meu trabalho, em tudo que eu estava entregando, e eu nunca levei aquilo como uma forma de pressão, até foi um trabalho que eu desenvolvi desde o início, porque desde que eu entrei, independente do concurso que eu iria participar, seja o Miss Brasil Mundo, por exemplo, quando eu entrei, que eu iria para o Miss Minas, o Universo, que foi onde eu comecei a me preparar, muitas pessoas sempre me colocavam como favorita ao título, então foi algo que eu quis trabalhar desde o início, porque a gente já tem uma pressão interna muito grande, e quem falar que não está mentindo, porque todo mundo que participa, seja de concurso de Miss, concurso público, Enem, qualquer coisa que a pessoa vai se colocar para fazer na vida, ela vai sofrer uma pressão interna muito grande, então já era isso que a gente tinha que lidar, então eu sempre trabalhei muito para que a pressão externa não causasse algo negativo em mim, então eu sempre vi o favoritismo com muita gratidão, muita gratidão, e aquilo sempre foi, eu sempre usei aquilo como força, então eu sempre usava o que as pessoas falavam, as mensagens que eu recebia de todo mundo, e tudo isso que eu recebia, todo esse carinho, como força para eu acordar todos os dias e fazer o meu melhor e me preparar mais, estudar mais, me dedicar mais, então aquilo, na verdade, o favoritismo eu usei como gás para eu intensificar cada vez mais a minha preparação, eu nunca coloquei de um lado de pressão, então acho que por isso também que eu sempre lidei muito bem com tudo isso, tanto que assim que eu cheguei no concurso, muitas pessoas me perguntam se a Gabi estava nervosa, eu estava nervosa, na final você ficou nervosa na hora de responder, na hora de entrar, e gente, eu estava tão assustadoramente calma, eu não sabia que eu ia ficar tão calma, claro que a gente faz vários exercícios de preparação, e se prepara muito, eu preparei muito com a Romilce, por exemplo, em relação a isso, da fala, da calma da fala, mas assim, aquilo foi estranho até para mim, chegavam as horas assim, seja antes da entrevista preliminar, ou da própria final mesmo, que eu olhava assim, eu falei, gente, eu não estou sentindo palpitação, eu não estou sentindo nada, que estranho o que está acontecendo, eu não estou nervosa, o que está acontecendo de errado, eu falei, gente, tem uma coisa errada comigo, eu não estou nervosa, o que está acontecendo? E era sempre assim, toda vez na hora que eu ia entrar, eu não pensava o favoritismo como uma forma de pressão, de você tem que fazer isso, você tem que ganhar, porque eu já ouvi muito isso, né, e claro que, eu acredito que você não tivesse tratado isso desde muito cedo, e aprendido a lidar desde o início com esse favoritismo, eu poderia ter sentido essa pressão de, meu Deus do céu, tantas pessoas ali torcendo por mim, eu preciso mostrar, eu preciso provar o porquê delas torcerem para mim, enfim, então, para mim, sempre foi uma coisa muito tranquila, e era muito engraçado porque, como eu falei, eu usava aquilo como força, tanto que no final, no vestido da minha final, escrevi o nome de cada uma das pessoas que estiveram comigo, seja a parte da minha preparação, todos os meus parceiros, patrocinadores, mas também escrevi o nome de fã, foram mais de 100 nomes que eu escrevi, claro, não deu para escrever o de todo mundo, mas escrevi ali, e toda hora que eu pegava assim no meu vestido, era como se eu sentisse aquela energia de cada um que estava ali, cada um homizinho, cada pessoa, e eu sabendo que cada uma daquelas pessoas sempre torceu para mim e estava desejando energia positiva, aquilo me dava uma força, mas uma força que não abria espaço para o nervosismo, não abria espaço para a insegurança, toda vez que eu entrava no palco, tanto que você pode perceber, toda vez que eu entrei no palco, eu começo segurando a cauda do vestido que era onde estava o nome das pessoas, e eu sempre respirava fundo e falava, que esteja comigo todas as pessoas que estão nesse vestido, que esteja comigo o meu Espírito Santo que está aqui cravado não só na minha faixa, mas no meu coração e que Deus esteja comigo também. Então, sempre que eu entrava no palco, eu entrava com muita calma, muita tranquilidade, e eu acho que isso, como eu falei, me ajudou muito do início ao fim. Olha, o nosso seguidor aqui, Dela Cis Souza, disse que você é muito bonita, fala muito bem, ele é o Francisco Assis aqui de Grava Tapa, Pernambuco. é seu fã. Olha, Gabi, agora eu vou entrar aqui numa coisa mais séria aqui pra você, eu quero saber sua análise, assim, do que você também achou disso aqui, porque, assim, a gente sabe que no mundo misto tem tudo é glamour, e tem flores e tem espinhos, né, do que aquilo que a gente passa. Então, Gabi, você esperava ser tão hostilizada por parte de algumas pessoas que comemoraram o fato de você não ter chegado no top 2 e ter disputado a coroa da final do Miss Brasil 1 de 2021. Eu quero, Gabi, que você sinta-se à vontade, se você deseja falar para nós o que aconteceu de fato após o fim do concurso, que deixou você muito triste e amanada na sua saída do confinamento de volta pra sua casa. É, realmente é um assunto muito delicado, todas as vezes que eu comentei muito pouco sobre isso, até porque eu não sou uma pessoa assim que gosta de guardar rancor ou que gosta sempre de permanecer com algo negativo, seja na cabeça ou seja no coração. Então, assim que acabou o concurso, como eu falei, muitas coisas aconteceram, eu cheguei a comentar tudo nas redes, eu só cheguei a dar uma explicação geral para as pessoas que me seguiam, para os meus fãs, porque eu acho que todos eles mereciam isso, porque após o concurso realmente eu sumi, não postei nada, enfim, vou contar depois o que aconteceu, algumas coisas mais internas, o porquê que eu realmente sumi, vou refalar, mas assim, aquilo foi algo muito complicado, porque eu não imaginava passar por aquilo, eu sempre fui uma pessoa muito aberta, muito espontânea, sempre gostei de conversar com todo mundo, tanto que minhas amigas sempre falavam assim, Gabi, você vai chegar lá, eu tenho certeza que a Gabriela vai aparecer, são 48 meninas, com 47 novas melhores amigas, porque eu sou aquela pessoa que em todo lugar que eu vou eu faço amizade, eu converso, eu sempre fui muito aberta, eu sempre gostei muito de ajudar, então, por exemplo, todas as vezes que aparecia alguma coisa lá no grupo, eu preciso de tal coisa, eu falava, eu tenho, vem cá, eu te ajudo, então eu sempre fui essa pessoa, então na hora que aconteceu isso, de eu ter sido escolhida por algumas meninas, aquilo, eu não soube lidar tanto com aquilo, claro que eu soube lidar na hora do confinamento, tanto que eu consegui passar pelo confinamento sem transparecer tudo isso que estava acontecendo, só aquelas pessoas, assim, que me conhecem muito, meus pais, Arthur, meu noivo, outras melhores amigas também que de vez em quando mandavam mensagem para mim, o que está acontecendo? Está acontecendo alguma coisa? Estou sentindo que você está diferente um pouco nos stories, ou então quando eu mandava mensagem para eles, estou sentindo que você está um pouco diferente, está acontecendo ou não? Está tudo certo, tudo bem? Então, assim, foram várias coisas que aconteceram, eu não vou citar todas elas, não vou citar a maioria, né? Porque, como eu falei, desde, assim que eu saí do concurso também eu falei muito sobre isso, também não quero expor ninguém, eu não sou esse tipo de pessoa, eu não sou o tipo de pessoa que, por mais que eu tenha passado muitas coisas, eu não sou o tipo de pessoa que vai querer expor tudo, ou então fazer com que a situação se vire, que a pessoa sofra com tudo isso, ainda mais agora que já se passaram meses, muito pelo contrário, eu acredito que cada um depois vai ter a oportunidade em algum momento da vida de entender se fez algo errado, o que fez de errado, e que aquilo vai servir de lição em algum momento, que a pessoa vai conseguir refletir tudo aquilo e não fazer isso novamente, vai conseguir internalizar aquilo, trabalhar isso dentro dela e se curar, então eu sempre fui essa pessoa que acredita que é melhor cada um depois se reconhecer o que fez, trabalhar e se curar, nunca fui a pessoa que gosta de incentivar ódio ou nada do tipo. Então, o que aconteceu após o concurso por eu ter sumido realmente, foi que assim que acabou o concurso, eu chorava muito, eu chorava muito e lá no concurso eu tinha essas duas melhores amigas, que era a Misa Lagos e a Misa Mapá, a Vitória e a Bitline e eu chorava muito com elas e com os meus pais, porque como eu falei, eles foram lá no final do concurso, meus pais e o Arthur, mas eu não chorava por eu ter ficado em terceiro lugar, na verdade, demorei umas duas semanas para raciocinar que eu tinha ficado em terceiro lugar no concurso de Miss Brasil e aquilo foi maravilhoso, porque eu não consegui raciocinar quando aquilo entrou na minha cabeça, mas eu chorava muito porque eu não entendia por que que tinham feito aquilo comigo, eu não entendia por que que eu tinha passado por tudo aquilo, por que que algumas pessoas tinham me tratado dessa forma, sendo que eu sempre me tratei com muito carinho, com muito amor, com muito, é sempre de forma muito solícita, então eu não conseguia entender aquilo, então aquilo foi alguma situação que fez com que eu me duvidasse, com que eu duvidasse de quem eu era, dos meus valores, eu cheguei em casa falando assim, gente, eu sou essa pessoa, eu mereci que passar por tudo isso, o que que tá acontecendo? E eu chorava muito por isso, e aí a Vitória, a Bitilane, todas viravam pra mim, respira, Gabi, respira, vamos lá, então tanto que eu saí do concurso, a gente saiu no ônibus, fomos direto pro hotel, do hotel, eu já subi no quarto com as meninas, elas me ajudaram a fazer uma malinha ali rapidinho, e eu já fui direto pro hotel dos meus pais, que era um hotel logo em frente, que eu queria passar a noite lá com eles, com a minha família, que eu acho que nesses momentos que parece que a gente se perde um pouco, que a gente duvida de quem nós somos, dos nossos valores, acaba que a gente precisa da família, então foi isso que aconteceu, eu precisava de ficar com a minha família, precisava ficar quietinha nesse momento, reconectando com os meus valores, entendendo tudo que tinha acontecido também, reconhecendo todos os meus sentimentos, analisando cada um deles, então por isso que eu sumi aí por um tempo, mas depois voltei. Tá certo, olha, nossa rainha Flávia Cavalcante, Miss Brasil Universo 1989, mandou boa noite pra gente, ela entrou na live. Isso em especial. Gabi, a final do Miss Mundo foi transferida pra março de 2022, a Carol já está no top 40, classificada, ela vai retornar a Porto Rico, estamos todos na torcida para a segunda coroa de Miss Mundo para o Brasil. Será que esse ano de 2022 vai dar Brasil? Ai, tomara, tomara que dê Brasil, tomara mesmo, tomara mesmo, pelo menos um top 3, no mínimo, no mínimo um top 3. Acho que a gente já está há anos enviando candidatas brilhantes, não só pra Miss Mundo, mas pro Miss Grand também, pro Miss Supra, então acho que chegou a hora da coroa, confio muito na Carolzinha, ela vai ter também mais esse tempo pra se preparar ainda mais, então tenho certeza que vamos chegar aí em março pra trazer essa coroa azul finalmente pro Brasil. Sim. Oi, amiga, Lari, tudo bom? Eu amo. Gabi, ser top 3 dentre 48 candidatas mostrou todo o seu potencial, você pretende retornar aos concursos de beleza futuramente? Olha, não sei. Não sei. Tenho uma vontade muito grande de retornar aos concursos. Se eu fosse retornar, não seria em 2022, isso eu tenho certeza, porque agora pra esse ano eu tenho outros planos pra cumprir, planos profissionais de carreira, do meu curso, então 2022 não. Se eu fosse retornar, provavelmente seria em 2023, mas ainda não fechei com certeza que eu vou retornar, muitas coisas podem acontecer também em um ano, né? Então, tá, os meus detalhes, as minhas vontades, tem muita vontade, eu amo o Mundo Miss, sempre falei isso pra todo mundo, eu amo o Mundo Miss, é um lugar que eu realmente assim, me encontrei, encontrei a verdadeira Gabriela, então pra mim seria maravilhoso voltar, mas vamos ver o que o destino tem aí reservado pra mim, quem sabe em 2023 estou de volta. Sim, com certeza, você está só começando, você não pode parar no primeiro concurso que você começou, você tem que passar aí, e você tem toda uma credencial, todos os nossos seguidores aqui estão amando a live, estão fazendo muitos elogios a você, assim, você conquistou muita gente, assim, com a sua beleza, com a sua ternura, assim, então sinta-se, essa é uma noite de homenagem pra você, da minha parte e da parte dos seguidores que estão aqui prestigiando você na live, então, é a emoção, né, adie os planos do Casório mais lá pra frente, mas, olhe na meta internacional, você vai chegar lá, viu, olha. Obrigada. O jornalista Ed Roberto de Campinas, São Paulo, ele diz, primeiramente, meus parabéns por sua excelente participação no Miss Brasil Mundo 2021, você foi a terceira colocada, concurso vencido pela Carol Teixeira, que também teve uma participação excelente. Todas as candidatas estão de parabéns. O terceiro lugar, provavelmente, acredenciará a representar o Brasil em algum concurso internacional. Você continua se preparando para enfrentar um desafio maior, ou seja, um concurso internacional, que vai que uma hora desça aí, você não, vai pra Colômbia, né, vai pra Tailândia, aí você já tem que tá pronta, né? Olha, no momento, eu não estou me preparando pra nenhum concurso, não. No momento, como eu falei, 2022 é um ano que eu estou focando em outros projetos pessoais e profissionais, inclusive a níveis acadêmicos, né, como eu mencionei do meu curso. Então, no momento, eu não estou me preparando pra nenhum concurso, não, mas vamos ver. Vamos ver o que acontece. Pode ser que sim, pode ser que não, mas provavelmente, quem sabe, você tá no Chaves. Vou no popular, vou no popular, descanso de imagem. Vai descansar sua imagem. Tem isso também, tem isso também. Vocês não cansam de mim não, gente, vocês não cansam de mim não, tem dois anos no mundo Miss, não cansam. Não, você é uma promessa, tá começando agora, a gente vai fazer o quê? Vai ficar no seu pão, até você representar o país e você vai conseguir, se Deus quiser. Vamos ver. Olha, como está sendo o seu reinado de Miss Espírito Santo e Miss Sudeste, né, que você ganhou esse título? Tá sendo maravilhoso, maravilhoso mesmo. Tem me dado muitas oportunidades de trabalho também, ter ficado em terceiro lugar no Miss Brasil Mundo e não só isso, mas, por exemplo, agora eu fui convidada também pelo BOSP para ser jurada de um concurso que eles estão fazendo que vai para o Miss Brasil Mundo, da Miss Aparenta, que ano passado elegeu a Marcele, uma Miss maravilhosa que eu amo. Então, com certeza, está sendo várias oportunidades, continua aí com o meu projeto, eles estão sempre ajudando também na divulgação, Então, está sendo muito especial. Ô, Gabi, agora vamos falar de um assunto que está na nossa atualidade. Oi, Carol, também entrando. Estou vendo todo mundo aqui tentando ver o seu... Pode falar com os seguidores, dê um alô para os seguidores. Olha meu pai causando, gente, surpresas podem vir. Ô, pai, te quieta no seu... Te quieta aí, meu filho. Pode continuar. Vou dar no oi. Tá bom, Gabi. Gabi, o mundo Miss está de luto desde a manhã deste domingo, né? Partiu, prematuramente, a Chrisley Corine Miss Estados Unidos em 2019. é uma moça jovem com 30 anos e que nesse mundo de mim, no mundo Miss, no mundo da moda, modelo, você vê rostos muito bonitos, sorrisos iluminados, mas às vezes você não sabe internamente o que a pessoa está passando. Então, hoje, quando você faz uma crítica negativa sobre uma pessoa, que hoje todo mundo se julga no direito de largar o plano, meter o verbo, assim, para querer diminuir as pessoas, humilhar as pessoas publicamente, isso pode causar um trauma irreversível naquelas pessoas. E aí, eu queria que você falasse um pouco, né, sobre essa questão da saúde mental em depressão, você desse uma mensagem em português aqui sobre esse tema e depois você desse uma mensagem em inglês, porque outras pessoas que forem ver e assistirem essa live depois possam entender a sua mensagem em inglês. Então, a palavra é sua, Gabi. Eu acho que o mais importante de tudo é eu falar que cada caso é um caso, assim como eu mencionei na bulimia, cada caso é um caso, cada pessoa vive algo, suporta algo que é impossível nós sabermos o que cada pessoa está falando. Na minha experiência, eu já tentei suicídio quando eu tinha 13 anos, fiz uma tentativa e naquela época algo que passava pela minha cabeça era simplesmente um sentimento de constante solidão, de que nada mais ia dar certo, de que eu não mais pertencia a esse mundo. Então, cada um de nós passa por coisas inimagináveis e que, por isso que eu sempre falo, por isso que eu sempre bato na tecla tão importante que é, antes de mais nada, a gente sempre ter muito cuidado com o que a gente vai falar para o outro. Porque, como eu sempre falo, uma palavra pode salvar do mesmo tanto que uma palavra também pode condenar para sempre a vida de uma pessoa. E eu acho que, hoje em dia, as pessoas, elas se esquecem isso a cada comentário que elas falam na internet. E eu falo isso no geral. Eu, por exemplo, recebi ao longo de todo o meu reinado, ainda recebo inúmeras mensagens absurdas que eu recebo e eu tenho certeza que essas pessoas, elas também estão mal consigo mesmas para estarem destilando tanto ódio assim na internet. Por isso que, todas as vezes, eu não respondo. Muitas vezes, na verdade, eu pergunto se a pessoa precisa de ajuda. Então, eu acho que o que a gente pode fazer, antes de mais nada, é assim como a Julia Gama falou no discurso dela no Miss Universo, que é realmente normalizar a conversa sobre a depressão. é a gente entender, eu gravei um vídeo já vai fazer uns três anos, se eu não me engano, que eu gravei um vídeo com a minha mãe, que é psicóloga, falando sobre a depressão, que é um assunto muito delicado, depressão, ansiedade, vários outros transtornos mentais, e o tanto que isso pode acarretar em problemas seríssimos, como, por exemplo, o que aconteceu com a Miss Estados Unidos, a Chess, em 2019, que ela se decidiu agora, foi uma perda gigantesca para o mundo Miss, e eu acho que ela é um grande exemplo de uma pessoa que sempre transpareceu para fora, muitos sorrisos, uma mulher muito forte, que sempre inspirou muitas pessoas, tanto que as pessoas não entenderam quando viram a notícia, eu particularmente, eu falei assim, meu Deus do céu, elas que sempre se mostrou uma mulher tão forte, passando por isso, eu não consigo imaginar a dor que ela estava enfrentando, enfrentando tudo isso sozinha, então, acho que o que a gente pode fazer, como eu falei, normalizar essas conversas, entender a importância, que é a gente falar sobre doenças como depressão, a gente ter cada vez mais cuidado na palavra, de quando a gente fala para o outro, quando a gente direciona a palavra para o outro, entender que uma palavra pode causar diversos, podem acarretar diversas coisas na vida de uma pessoa, e também, antes de mais nada, buscar ajuda sempre, eu sei que não é fácil, e eu falo isso porque eu já estive nessa posição em que buscar ajuda foi muito, muito difícil, reconhecer que eu não estava bem foi difícil, verbalizar, não é fácil para uma pessoa verbalizar para a outra, não estou bem, estou pensando em tirar a minha própria vida, não é algo que sai com fluidez, é algo muito difícil de você falar, de você expressar para o outro, e é por isso que essas pessoas muitas vezes deixam vários sinais para quem está perto de você, são sinais de que a pessoa não está bem, porque às vezes ela não consegue verbalizar aquilo, que às vezes a dor é tanta que ela não consegue verbalizar, então as pessoas que estão em volta precisam também olhar com muito carinho para as pessoas, para conseguir pegar esses sinais, que às vezes é o máximo, às vezes aquilo é o máximo do pedido de ajuda que a pessoa está conseguindo, então acho que esses são os três fatores mais importantes que eu posso estar falando hoje aí para vocês. E se você mandasse uma mensagem em inglês sobre matemática até para os Estados Unidos, para esse momento tão difícil que eles estão passando com essa perda, o que é que você teria a dizer, Gabi? Eu acho que o mais importante de tudo é nós entendermos a importância dessa doença, falar sobre depressão e ansiedade em toda a saúde mental, é extremamente importante porque essas pessoas, essas pessoas, não tem ideia do que eles estão enfrentando e é muito importante para nós entendermos, reconhecer os sinais que eles estão chamando para o apoio, que eles estão pedindo para o apoio e que todos nós reconheçamos o importância de falar sobre toda essa doença e é extremamente importante também que nós reconhecemos que isso não é silly, não é algo como, não é triste, não é algo que eu não sei, eu não quero falar, eu só quero ficar em casa, eu não quero ficar com meus amigos, não é algo assim, é importante, é uma doença, é extremamente importante que nós escutamos, que nós ouvimos para as pessoas que estão enfrentando isso, é verdade. Parabéns, Gabi, parabéns. É muito complicado falar sobre isso. Sim, sim, é uma atmosfera muito pesada mesmo, assim, e a gente tem que pedir a Deus cada vez mais para acolher todas essas pessoas frágeis no mundo espiritual, porque essas pessoas precisam de muita ajuda. Muito. Muito ajuda. Parece que até deu um aperto no coração agora, porque a gente pensar nela, uma menina que a gente viu aí várias vezes, sempre sorrindo, sempre feliz, e agora até vi um post da Júlia Horta falando sobre isso, que é um imaginador que ela estava passando, e eu acho que é muito sobre isso, a gente não imaginar a dor que as pessoas estão passando, e por isso que é sempre tão importante a gente falar com o outro com muito carinho, muito carinho, muito carinho, porque a gente não tem noção do que as pessoas estão passando por trás das câmeras, por trás do Instagram, o Instagram mostra nem 5% do que da nossa vida, então é extremamente importante a gente ter essa consciência. Sim, sim. Um exemplo também trazendo para o Brasil, que não é uma grande perda que nós tivemos em 2016, da nossa querida Miss Brasil 2004, Fabiana Henicotti. Então, a Fabi, uma pessoa linda, maravilhosa também, sofria de depressão também, e assim, foi muito, muito, muito pesado, toda a luta que ela passou. Sim. Gabi, você é a coordenadora infantil da ONG na ação, desde maio de 2019, sem fins lucrativos, que promovem iniciativas humanitárias e liderança social em comunidades impactadas. Deixa eu só fazer uma pausa rapidinho, porque minha mãe, ela ressaltou uma coisa muito importante aqui, como eu mencionei, minha mãe, ela é psicóloga, e ela acabou de comentar, é buscar tratamento no SUS. E é realmente isso, o SUS vai ter diversos profissionais incríveis para poder atender, minha mãe é uma delas, minha mãe é psicóloga do SUS, então, antes de mais nada, é isso. Para as pessoas, acho que o nosso recado foi muito para as pessoas de fora, para as pessoas, para saberem lidar com pessoas que estão com depressão e reconhecerem isso, mas para as pessoas, é um recado para quem está assistindo e às vezes pode estar passando por um problema de depressão ou algo do tipo, é antes de mais nada, é isso que minha mãe acabou de falar, é buscar o tratamento, buscar ajuda, o SUS tem essa ajuda disponível de forma gratuita, então, busque ajuda, antes de mais nada, buscar ajuda. Desculpa, pode voltar. Sim. Ainda sobre a ONG, na ação, por conta da pandemia, vocês criaram a Amparo, uma plataforma digital de apoio à pandemia do coronavírus, levando recursos básicos às famílias impactadas pela crise, inclusive com atendimento psicológico, suprimentos e suporte emocional. Fale um pouco sobre o projeto Amparo de reerguer a comunidade. O Amparo foi um projeto que a Nação criou durante a pandemia para atender essas pessoas que estavam passando por um momento de emergência, de tragédia ao longo da pandemia, então, ele tinha dentro do Amparo tanto doações de cestas básicas ou outros itens, por exemplo, outros itens de cestas básicas, alimentos, itens de higiene pessoal, de limpeza, então, além disso, a gente tinha também, igual você mencionou, a parte de acolhimento psicológico, e foram milhares de pessoas atendendo, eu fiz parte do administrativo do Amparo Psicológico, no início foi, acho que durante uns 10 meses, eu fiz parte do administrativo do Amparo Psicológico, e a gente conseguiu atender milhares de pessoas, porque antes as pessoas já tinham uma dificuldade muito grande, já enfrentavam diversos problemas, principalmente pessoas que vivem em comunidades que, como eu falei, vivenciaram uma tragédia, em diversas comunidades quando isso acontece, aumenta o nível, por exemplo, de depressão, de suicídio, de violência, de estupro, de drogas, então, é muito importante a gente conseguir tratar o mental dessas pessoas também, a gente tem, por exemplo, os nossos trabalhos psicológicos com as pessoas, lá em Brumadinho, por exemplo, as psicólogas estão sempre disponíveis, na época também fizemos vários trabalhos relacionados a isso, temos várias psicólogas, graças a Deus, maravilhosas, no nosso time, e aí no Amparo a gente tinha essas duas, a gente oferecia essas duas ajudas para as comunidades, foram milhares de pessoas atendidas, mais de 10 mil pessoas atendidas, isso só até maio de 2021, depois, com certeza, essa conta já aumentou agora, então, foi muito especial, foi muito especial, a gente poder ajudar essas pessoas que já enfrentavam esses problemas, como eu falei, durante a pandemia só se intensificaram cada vez mais. Sim, sim. Ô Gabi, conta aí, como incentivar a participação de voluntários nas ONGs, em especial na ONG na ação? Sim, ainda está disponível, a Lari acabou de falar que a Lari também é uma das coordenadoras, coordenadora, pedagoga, mil e uma, essa mulher quer mil e uma na ação, e a Lari acabou de falar, ainda está disponível, então, precisando também, tem lá no Amparo, que é na ação, amparo.com, depois eu vou deixar direitinho, Lari, manda o site direitinho, que agora eu estou na dúvida, se é na ação. Amparo.org.br, estou enorme, amparo.org.br, precisando também, lá tem, e também pelo site do Nação, como você perguntou agora, a gente tem também o espaço do Quero Involuntariar, então, a gente sempre tem aí abertura, para vocês conseguirem preencher direitinho tudo o que vocês querem ajudar, forma que vocês podem ajudar, às vezes, por exemplo, vocês são de outro estado, então, não podem fazer parte de missões presenciais, missões em campo, por exemplo, em Dabrumadinho, outras comunidades, mas vocês podem fazer parte da nossa equipe de marketing, de informática, temos várias equipes de editais, de conseguir patrocinador, são inúmeras equipes, são várias pessoas trabalhando na ação ao mesmo tempo, para a gente conseguir fazer esse projeto dar certo, então, por exemplo, já aproveitando a abertura da sua pergunta, dentro do site do Nação, nação.com.br, tem lá, quero me voluntariar, cliquem lá, gente, cliquem lá, se voluntariem, porque é um trabalho maravilhoso, independente do estado em que você está, você consegue entrar para o nosso time de voluntários, e eu acho que a principal forma que, particularmente, eu uso para chamar as pessoas para se voluntariarem, mostrando a experiência do voluntariado, mostrando o porquê que é tão importante as pessoas ajudarem o outro, no sentido de que tantas pessoas no nosso país estão precisando e muito de ajuda, às vezes, muita gente não consegue ajudar de forma financeira, mas consegue ajudar indo até o local, como eu falei, fazendo parte de alguma outra equipe, e isso ajuda muito e salva muitas vidas, às vezes, em uma missão que você vai, você encontra um beneficiário e conversa cinco minutinhos com aquele beneficiário já foi o suficiente para salvar a vida daquela pessoa, então é muito importante todo esse trabalho e eu, particularmente, gosto de trazer as pessoas para o Nação ou para qualquer outro projeto que seja, mostrando a importância disso, tanto que aquilo muda completamente vidas, não só das pessoas, mas também a nossa de que está participando como voluntária. E eu arrasto todo mundo. Arrasto todo mundo. Para mim é todo mundo. Está arrastando todo mundo. Você tem que convocar o exército, o exército da solidariedade. Tem que ser convocado. Arthur agora já faz parte, minha mãe também já ajudou muito bem como psicóloga e assim os lugares, amigo. Estou sempre arrastando. Estou sempre arrastando a galera. Ah, tá. E, Gabi, você poderia falar um pouco sobre o slogan Não Esqueça Brumadinho da ONG Nação? Sim. O Não Esqueça Brumadinho, a gente usa ele muito porque, como eu mencionei no início, acaba que em algumas catástrofes, muitas pessoas, depois de um tempo, acabam esquecendo muito sobre aquilo que aconteceu. E a gente tem um exemplo muito forte de algo que aconteceu também relacionado ao rompimento de barragem em Mariana, que foi uma cidade aqui de Minas Gerais também, em 2015, teve um rompimento de barragem que foi em extensão maior do que de Brumadinho, mas em perdas de vidas menores. Se não me engano, foram 19 pessoas que chegaram a falecer com o rompimento da barragem em Mariana em 2015 e demorou 4 anos. Demorou a acontecer a mesma coisa em Brumadinho para as pessoas voltarem a falar de Mariana, porque as pessoas se esqueceram do que aconteceu por lá. E é isso que a gente não quer que aconteça com Brumadinho, porque a gente não quer que aconteça com nenhum lugar, na verdade. Então, por isso que a gente sempre usa o slogan de Não Esqueça Brumadinho, porque as pessoas ainda estão lá, as pessoas ainda estão passando por diversas dificuldades, as coisas não são iguais, são passadas na televisão, não são mesmo o que passa na televisão. Então, a gente usa esses logos como uma forma de relembrar constantemente daquela comunidade que tanto sofreu, mas que também tem tanto a oferecer para as pessoas, que são pessoas incríveis que moram lá, crianças, adultos, pessoas que só estão buscando por ajuda para conseguir recomeçar tudo que eles tiveram que enfrentar. Então, a gente usa esses logos como essa forma de não deixar que aconteça com Brumadinho o mesmo que aconteceu com Mariana e com tantas outras comunidades também que vivenciaram a tragédia e foram esquecidas ao longo dos tempos. É, e eu ouvi agora há pouco no noticiário, acho que na internet, dizendo que ainda não foi desativado metade das barragens, né, que teriam para desativar. Ainda não fizeram um trabalho totalmente seguro e a imprensa calou, todo mundo está escondido novamente, esperando uma próxima tragédia. É muito complicado, ainda mais em Minas Gerais, Minas Gerais é um estado que foi, assim, a gente tem barragem em todas as cidades, praticamente, todas as cidades aqui de Minas Gerais praticamente têm barragem, pelo menos uma. A mineração aqui é muito forte, algo muito forte e que precisa realmente ser conduzido de uma forma muito mais segura. A gente espera que um dia isso possa acontecer. Sim, sim. Com mais responsabilidade. Fazer o bem me curou. Poderia comentar? Posso, sim. Eu usei essa frase até no meu vídeo, eu acho, do Beleza pelo Bem, se eu não me engano, onde eu apresentei o concurso, mas é algo que eu falo constantemente para as pessoas na ação, para o pessoal daqui de casa, porque, como eu falei, eu já passei por muitas coisas, comentamos aqui sobre algumas delas e realmente foi onde eu consegui ver um grande propósito na minha vida, porque eu acho que, eu já vi uma frase, agora eu esqueci quem falou, que os dois dias mais importantes da nossa vida é quando a gente nasce, quando a gente descobre o porquê que a gente nasceu. E eu descobri o porquê quando eu entrei na ação. Assim que eu entrei na ação, eu descobri o meu verdadeiro propósito, que era realmente ajudar as pessoas, o máximo de pessoas que eu consigo ajudar. Eu até costumo resumir em um mantra, que todos os seres sejam felizes e que os meus atos, pensamentos e palavras possam contribuir para a felicidade de todos eles. Então, quando eu falo que aquilo me curou, é que sempre teve uma parte de mim com um buraco, que faltava alguma coisa, que eu não me sentia completa, que eu me sentia um vazio, aquilo me dava uma dor muito grande. E aí, quando eu comecei a entrar, quando eu entrei na ação e comecei a fazer parte do projeto, eu finalmente descobri o meu propósito e aquilo preencheu de uma forma, não só falando em propósito, mas preencheu a minha vida, a forma com que eu aprendi, eu continuo aprendendo, não só com os beneficiários, mas também com os próprios voluntários ali, são pessoas incríveis que eu amo, que eu tenho para a minha vida, melhores amigas minhas agora fazem parte da nação. Então, é uma rede maravilhosa que só faz bem para o coração, só acalma a alma, é um trabalho da alma, como eu costumo falar. A gente chega lá achando que a gente só tem o que oferecer, mas na verdade, o pessoal lá tem muito ao que dá para a gente, muito. Poxa, que show de live, pena que a gente já está quase terminando a nossa live aqui. Vai passar tão rápido. É, vamos a nossa penúltima pergunta aqui, antes do bate-bola para a gente fechar a live. Eu sabia que essa live ia ser muito especial. Gabi, gente, o Elcio entrou. Agora me senti mais especial ainda. Oi, Elcio. Gabi, o que você faz atualmente, Gabi? E quais são os seus planos para o futuro? Atualmente, eu continuo atuando como modelo, como digital influencer, além, né, da coordenadora do Nação, como a gente já mencionou, estudante ainda, design de moda. Não sei se eu vou formar esse ano, se eu vou adiar mais seis meses aí e formar em 2023 no meio do ano, dependendo das matérias que eu puxar, acho que eu vou, acho que eu vou esperar para formar em 2023 para conseguir pegar cada vez mais matérias. E os meus planos futuros agora são esses para 2022, como eu mencionei, focar agora na minha carreira, focar no design de moda, que é o que eu escolhi para a minha vida e tomara que dê certo. Aí tem outros planos, mas vamos deixar assim escondidinho, escondidinho para, enfim, só vem energia positiva para cima desses planos. Você está só começando agora, 21 aninhos assim, tem muita coisa pela frente. Para ser Miss agora, Miss é até 27, 28 anos, então faz de boa. Eu faço votos que você volte para o Miss Brasil 1, vá para o Miss Brasil 10, depois você vá para o Miss Brand e vai para onde você quiser. Ah, mas é o caso antes de 27, viu? Tem uma coisa que eu sempre quis, foi casar cedo, ser mãe cedo, então, assim, eu acho que até 25 anos já estou casada, então, se eu for tentar o mundo Miss vai ser antes disso. Tá certo, a gente vai ficar esperando aqui, ou 2022, ou 2023, ou uns dois anos juntos aqui, a gente vai ficar ansiosamente esperando assim, porque, assim, eu considero que você já está pronta para você ir para o exterior, porque você tem porte, você tem beleza, você tem elegância, você tem postura, você domina muito bem a oratória, então, na realidade, você é uma miss preparada para uma versão de um concurso no exterior, então, na realidade, assim, não desista, assim, dos seus sonhos, assim, uma coroa vai vir naturalmente na sua cabeça, e tudo tem a hora certa, o propósito certo, assim, porque o Brasil não é doido de desperdiçar uma beleza tão linda como o Brasil, agora, no domingo, isso, com certeza não. Obrigada. Gabi, e agora, a última pergunta da live, como você se sente no fim de tudo, sabendo que entrou forte no mundo mês, e que é considerada por todos uma grande revelação e referência no ano de 2021 para todos nós? Deixe sua mensagem final para todos no mundo mês. A palavra que eu sempre falo por aqui é uma palavra que eu acho que nem ela é capaz de expressar o tanto que eu amo cada um de vocês, o tanto que eu amo o mundo mês, que é gratidão. Eu sou tão grata por tudo que todas as pessoas aqui me proporcionaram, e quando eu falo disso, eu não falo nem só relacionado à minha equipe, a parceiros, a patrocinadores, mas eu falo muito de todas as pessoas que acompanham o mundo mês, de todos os fãs do mundo mês. Tem um lado ruimzinho, lógico, mas assim como todos os outros, mas vocês são capazes, vocês conseguem superar tudo, 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 o carinho que eu recebi de todos vocês é uma coisa assim completamente inexplicável e que eu nunca tinha visto em nenhum lugar. Eu acho que o mundo mês é um mundo extremamente apaixonado, muito apaixonado, são raras às vezes que eu vi pessoas tão apaixonadas quanto no mundo mês, acho que nem no mundo dos famosos pro lado de atrizes, cantoras, acho que o mundo mês ele tem muito amor pra oferecer, porque a gente tá falando de uma pessoa que vai representar o nosso país, que vai representar a nossa bandeira, vai representar o nosso povo, a nossa cultura, os nossos valores, a nossa energia em um internacional que vai apresentar isso pro mundo, e isso é algo muito especial, então, essa vibração que as pessoas têm, que os fãs têm, é uma coisa assim, que mudou completamente a minha vida, acho que eu nunca senti um amor assim, tão grande, fora da minha família, que se não do mundo mês, e realmente eu sou extremamente grato por cada um de vocês, até nas minhas fases mais complicadas, igual agora no final de 2021, que eu tive o pós-concurso, que eu tive também, emendei aí três doenças logo em seguida, uma atrás da outra, então isso fez com que eu ficasse um pouco também afastada, não só do mundo mês, mas do meu trabalho também no geral, precisei me afastar pra cuidar da minha saúde, e mesmo assim, mesmo passando por todos esses momentos, mesmo sumindo muitas vezes por aqui, eu ainda recebia diversas mensagens de carinho, de amor, de suporte, eu acho que isso é tão genuíno, sabe, tão lindo de ver, eu sou extremamente grata, extremamente honrada, não tem palavras insuficientes pra explicar o tanto que eu amo e que eu sou grata, então o que eu deixo pra hoje é mais uma vez a minha eterna gratidão a cada um de vocês. Parabéns, Gabi, você é maravilhosa, parabéns. Olha, vamos aqui o nosso bate-bola pra gente encerrarmos a live. Uma boa lembrança da sua adolescência? Uma boa lembrança da minha adolescência? Meu Deus, são várias, Jesus amado. Gente, por exemplo, eu sempre fui uma adultinha em todos os lugares, seja adolescência, de criança, sempre fui uma adultinha, capricorniana, né, a coisa do capricorniano tem isso, que sempre foi velho, mas deixa eu pensar, uma boa lembrança da minha adolescência, acho que foi meu aniversário de 15 anos, amei fazer meu aniversário de 15 anos, amei, não fiz festa, eu decidi reformar meu quarto, mas depois eu fiz um sítio com meus amigos, foi super especial, ou então, quando eu ganhei meu cachorro, também foi muito especial, quando eu tive Simba, quando eu comecei a namorar, lembrei, eu esqueço que eu comecei a namorar na adolescência, comecei a namorar meu noivo com 15 anos, esqueço também, fazenda, todas as vezes que eu ia pra fazenda com meus primos, muitos, muitos lembranços. Um livro, Gabi? Um livro, Sun Tzu, A Arte da Guerra? Um estilo de moda? Um estilo de moda elegante. Sete uma miss que te inspirou? Julio Horta. Uma praia? Uma praia, Espírito Santo. Um passatempo? Ver série. Casamento? Daqui a dois anos. Três, 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 três. Uma série favorita? Uma série favorita? Supernatural, Grey's Anatomy, nunca sei me decidir. Nunca sei me decidir. Grey's Anatomy, não tem, é maravilhosa. Eu amo. Já viu as 17 temporadas já completas? Menino, eu já vi as 18, umas 4 e meia escada. Só em tempo, foi livre de obsessão. Eu não tenho nada pra fazer, eu volto lá. E fiz, todo mundo assistiu também. Minha mãe agora tá assistindo também Grey's Anatomy, é maravilhoso. Você tá falando com o superfã daquela série também. Ah, eu amo. Uma saudade, Gabi. Uma saudade? Uma saudade? Jesus amado. Na época de Poder, eu sempre respondia que a minha saudade era ir pra Brumadinho. Mas agora a gente já voltou, então não sei, uma saudade. Uma saudade? Meus avós. Meus avós. Não cheguei a conhecer tanto, sempre fui muito novinha, mas saudade. Felicidade? Família. Amigos. Esperança? Nação. E Deus? Tudo. Gabi, Gabriela Botelho, eu quero dizer pra você desde já que você é uma Miss Brasil Forever. Você é uma Miss Brasil Forever por participar da nossa série de lives Miss Brasil Forever. Receba este título com muito carinho. Você representou o Espírito Santo. O Espírito Santo é um estado que faz parte do Brasil. Então, representou ali um pedacinho do Brasil. Então, o intuito de ofertar pra vocês esse título da série de lives hoje, essa noite, é de Gabriela Botelho. Eu estou muito honrado, fiquei muito feliz. feliz. A nossa live foi remarcada, era pra ser em dezembro e ficamos pra hoje. Eu ansioso pra chegar hoje aqui, assim, estar aqui de frente com você aqui e todos os nossos seguidores que estão aqui, né? Todo mundo da Miss Brasil do nosso coração, a futura Miss Brasil. Obrigada. carinho pra você, né? Dos nossos seguidores aqui. Então, pra mim, eu tô muito feliz. Espero que você tenha gostado de ter participado aqui desta live. A live vai estar salva aqui, daqui a pouquinho no Instagram e depois, até amanhã de manhã, ela vai estar no YouTube também, pra quem não tem Instagram, assistir no YouTube. Aí, eu só peço que quem não tem Instagram e você for passar o link do YouTube, peçam pra se inscreverem lá no canal, dá essa força, porque aí fica lá registrado. E agora, eu queria a sua palavra final com relação com os nossos seguidores aqui que acompanharam a nossa live. Muito obrigada pra todos vocês que estavam aqui. Eu fui acompanhando, assim, ao máximo que eu conseguia ver o comentário de vocês. Às vezes, até eu me extraí aqui na minha resposta que eu ia olhar o que vocês falaram, mas eu amo ver tudo que vocês estão comentando. Adoro que vocês estão sempre presentes. Sempre vejo várias carinhas aqui que estão sempre, sempre, sempre em todas as lives que eu participo. Então, muito obrigada mais uma vez por estarem junto comigo. Muito obrigada a você por ter, por esse convite. Fiquei muito feliz. Eu amei a live. Foi maravilhosa. Muito obrigada mesmo. Me sinto muito honrada. E fiquei muito feliz com esse espaço todo que a gente teve pra conversar, pra bater o papo. Então, muito obrigada a todo mundo. Tá certo. Eu espero que em breve, depois que passar essa pandemia, eu consiga lhe conhecer pessoalmente e tirar uma foto com você. E a tal, não sei, um pouquinho, assim, que você merece. Uma coisa, uma coisa, uma coisa muito bonita. E tenha certeza do seguinte, você está plantando, você plantou uma semente que vai colher e depois vai transformando na raiz. Então, isso vem aos pouquinhos. Deus sabe o que vem pela frente. Então, ele vai reservar sempre o melhor pra você. O negócio é foco, garra, determinação, fazendo tudo com jeitinho, não tem como dar errado, tudo vai dar certo, minha rainha. Que lindo. Adoro suas palavras. Você fala cada coisa linda, adoro. Estou guardando tudo no meu coração. Tá certo. Obrigado. Bem, eu queria desejar uma boa noite a todos que acompanharam a nossa live aqui. Foi um prazer. e lembrando que na próxima terça-feira teremos a Karine Tavares, Miss Pernambuco Mundo em 1992, que vai vir para a série contar a história dela aqui, a Karine. Foi o Miss, foi top 5 no Miss Brasil Mundo 92 por Pernambuco e ela vai trazer a história dela aqui. Desejo uma boa semana pra todas. Gabi, um beijo pra você. Beijinho, muito obrigada. Pessoal, boa semana pra todos vocês. Grande beijo pra todos. Tá certo. Tchau, Gabi. Beijinho. Tchau.